oi amigos inscritos no canal xodozinho sanfoneiro oficial obrigado pelo seu joinha o seu like que não te custa nada fazer assim e ativar o sininho também e e e compartilhar nossos vídeos ok duas músicas meu morar no rancho e esse é o danço do dedo curte a música e aí o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal